E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. A voz melhorando, um pouco rouco ainda, mas já dá pra voltar a gravar vídeos e comentar um pouco sobre os assuntos que hoje estão em pauta sobre guardas municipais. Temos concursos públicos abertos, que eu quero comentar aqui, Itajaí, Niterói, Santa Catarina, Rio de Janeiro e tantas outras cidades. Temos, inclusive, assuntos de máxima importância, o assunto ainda polícia municipal nas guardas municipais, o que muitas cidades estão fazendo de manter o nome guarda municipal, mas também colocar a função, por exemplo, polícia cidadã, policiamento comunitário, policiamento de trânsito, policiamento tático, todas essas nomenclaturas que vêm ao encontro da população para que entenda melhor a função. É claro que hoje nós temos a questão da legalidade fazendo com que norteie as ações dos administradores e essa questão, com certeza, vai chegar até o Supremo Tribunal Federal. Talvez perca o seu objeto se forem aprovados projetos de emenda à Lei 13.022, inclusive um deles colocando também como nomenclatura possível o termo polícia municipal. Mas hoje estou aqui para falar sobre aquelas portarias do Exército que saíram, já expliquei as portarias, vou deixar até o link na descrição deste vídeo, sobre a autorização para os policiais ter calibres restritos como arma pessoal para usar fora do horário de serviço. E, mais uma vez, a Polícia Legislativa, os agentes da ABIN, tantos outros policiais conseguiram esta autorização e as guardas municipais ficaram de fora. Quando o Exército foi questionado, a resposta do Exército é a seguinte. Para muitos não havia nem permissão nem proibição. Para a Guarda Municipal, há proibição. Esta proibição está no artigo 42 do Decreto 5.123, que regulamentou o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. O artigo 42 fala sobre o porte de arma de fogo aos profissionais das guardas municipais, previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 6º da Lei 10.826. E aí, no parágrafo 4º do artigo 42 do Decreto 5.123, diz Não será concedido aos profissionais das guardas municipais porte de arma de fogo de calibre restrito, privativos das forças policiais e forças armadas. E aí, para que nós consigamos entender o calibre restrito, mais uma vez, Decreto 3665 de 2000, nos seus artigos 16 e 17. No 16 fala o de uso restrito e no 17 nós temos de uso permitido. E no artigo 16, inciso 3º, que traz a ponto 45, a ponto 40. Então, nós hoje não temos a possibilidade de ter esse armamento de uso restrito, porque o artigo 42, parágrafo 4º do Decreto 5.123, proibiu expressamente. Nós vamos precisar alterar este decreto, que não é algo difícil, para que nós também tenhamos incluídos as guardas municipais na portaria do Exército e também poder utilizar este armamento fora do horário de serviço. É uma questão juridicamente simples. Talvez nós tenhamos outros juristas com outras ideias, mas o caminho mais seguro é suprimir o parágrafo 4º do artigo 42 da lei, do Decreto-Lei 5.123, que regulamentou o Estatuto do Desarmamento. Fazendo dessa forma, a proibição acaba e aí nós não precisamos ter a permissão, porque uma vez que a proibição tenha sido extirpada, nós vamos ter o Exército também liberando este armamento para os guardas municipais. Uma questão lógica de proteção, porque se nós temos hoje polícia legislativa que não tem esse embate diário com o crime, como são as guardas municipais, que atuam hoje, até por mandamento legal da Lei 13.023, que é o Estatuto da Guarda, os seus incisos 2 e 3, quando fala da repressão ao crime e também da proteção preventiva, inclusive da proteção sistêmica da população, com certeza é justo, mas por essa proibição, hoje o Exército não libera. Vamos lutar para que caia este parágrafo 4º do artigo 42 do Decreto 5.123 e nós tenhamos também as guardas municipais prestigiadas. Muito obrigado por sua audiência, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, porque juntos nós vamos muito mais longe. A vida é muito boa, sempre vai dar certo. Forte abraço, fiquem todos com Deus. guardas municipais, policiais municipais, simpatizantes, concursantos e todos que por algum motivo acompanhem o canal Osmarim. Muito obrigado por sua audiência.